Centro espacial Wallop situado em uma ilha próxima à costa do estado americano de Virgínia. Foi daqui que a empresa Orbital Sciences lançou neste domingo o primeiro teste do foguete Antares. A missão da espaçonave de 40 metros de comprimento e 3,9 metros de diâmetro será abastecer a Estação Espacial Internacional, a ISS. Depois de suspender o primeiro lançamento por um problema técnico e cancelar uma segunda tentativa por causa do mau tempo, o Antares conseguiu decolar transportando uma carga simulada de quase 4 toneladas. A Orbital Sciences é a segunda companhia privada dos Estados Unidos utilizada pela NASA para reduzir os custos do programa espacial. O contrato vale US$ 1,9 bilhão e prevê a entrega de carregamentos pesados ao laboratório orbital em sete voos programados para os próximos três anos.